A CIDADE NO BRASIL 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 Não, 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 não. Por isso, o que você está fazendo o que é que você está fazendo? Isso também não faz um problema. Mas você tem que se tornar a existência e você está tendo um problema. Por isso, você tem que não se transformar. Você tem que ser a cada um humano, você tem que se tornar a vida, você tem que ser a vida, Não é uma pena não ficar assim. Não há como este ano passado que não ficaram assim. Então é um lugar para Cristo. Não há um lugar para mim. Porque todos nós estamos. Por isso que nós estamos fazendo isso. Não há uma dúvida para mim. Estamos com estas coisas. Uma pessoa que não recebeu que ele não tornou o namoro a homem. A pessoa que hidrido de conven'? A pessoa que a gente não recebeu, não é? Que não recebeu. Mas isso não traz ninguém como a pessoa. Como a pessoa que faz Hellas? Mas, em uma área de pessoa, o que é uma área de tecnologia? Claro que a pessoa não está sendo estudada, não está. Então, não está. Não está. Não está. E as pessoas que não estão assistindo. E o que eles não estão assistindo? Como vocês são assistindo? Não está. Estamos deixando um pedaço de uma loja para a caça de uma loja. Não está. Não está. Não está. Não está. Isso. Existem que o cliente nos Mukher fez um vínculo em vários lugares. Um vínculo, um vínculo em vários lugares. Então, se você consegue fazer um vínculo, ele tem que trazer um vínculo naquilo. Você tem que trazer um vínculo. Não tem que trazer essa vínculo. Uma coisa que ele existe para levar a que ele há colesterol. E então ele já pode levar a que ele vai no-num. Quando ele acussa em hipo, ele vai nos prender em hipo e vou levar. Então, quando você fala que você não fala que você não sabe, não é isso? Porque isso não é isso, porque se você perguntou, se você não quiser fazer um vídeo para um vídeo, mas você pode fazer um vídeo para o vídeo para um vídeo. Isso é isso. uma pessoa que fazia a gente para escolher em um falso que costas, mas também isso tem uma quantidade de coisas um muito complexo, mas dizem que você não precisa, como você comece em um ponto de controle, mas não quer dizer que esse é um falso de compleja. Nesse modo, a gente quer dizer que ele não consegue remédio. Se você quiser colesterol, ou seja, se não for condição de proteção, Essas são eu. Se me tornam com a tricona, autodrograpeatriz, colesterol, fica com uma queda de açúcar, tem mais nada a ver. A forma é que estão fazendo isso. E se eles falam no mesmo, por que eles não me ajudam a dor? Não é? Se eles falam em dor? Porque eles procuram a dor atrás da vida. Exiti a dor meia e que a dor meia. Mas não podemos dizer que podemos nos contar das pessoas Como eles nos dizem, eles estão em uma pessoa Eles estão em uma pessoa Os bairros nem estão fazendo, mas que os bairros não não são Os bairros não têm tocado Mas eles presentam o seu nome Que os bairros estão estiverem Para que eles possam ter uma pessoa Os bairros não têm nada Então, o que você quer dizer, é que você quer dizer, o que você quer dizer, é que você quer dizer, Não, 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 não. A CIDADE NOVA 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 Então, a gente vai ter que fazer o corpo. Então, a gente vai ter que fazer isso. Mas, algumas pessoas falam que tem um problema. A gente vai ter que fazer isso. Mas, se você tiver um problema, a gente vai ter que fazer isso. Mas, eu falo que a gente vai ter que fazer isso. A gente vai ter que fazer isso. Isso não tem mais nada. Não e não dê-lhe de nada, muito de nada. Não dê-lhe de nada. Não e não dê-lhe de nada. Até que não dê-lhe de nada, sem a leite, sem a leite de nada. Porque ele não tem nada a fazer... Da-lhe de nada. É porque isso não tem nada aí. Me dá para explicar... Não é isso, não está nada a fazer. Isso é muito importante. Ela veio a para ser a cada uma. Aí ela veio lá para se dar o quê? Se você não viu? Ela falou uma coisa muito certa. Isso foi mama. Às vezes ela voltou para agradecer do que você estava a falar. Quando você viu um desibar um desibar de água, você fez um desibar de água, você fez um desibar de água, e o silêncio. Você foi um desibar de água, e você fez alguma coisa assim. E não foi encontrada! Quando um dia apareci com os humanos, eles estão sendo mortos e descanso. Eles estão precisando de uma pessoa. Para me dizer que sim, eu sou o que foi, não sei. Mas, quando eu estou falando, eles me disseram que eles não precisam de uma pessoa. Eles dizem que eles falam que eles não precisam de uma pessoa. Suas leves vão conseguir melhorar. Para isso, eles nos cuidam. E daí, se for yeses de um dia, eles se apresentar ao mesmo tempo, eles vão conseguir. Mas eles vão conseguir a gente e então, e aí eles vão conseguir um salário. Quando alguém fosse feliz e ficasse feliz, ele estava com sua morte, ele estava acostumados no dia 3. Mas se você gostar de fazer um vídeo que você gostaria de fazer um vídeo, você pode se sentir tentando sobre esse vídeo. Mas o pessoal já está dizendo que não estava a cair, porque estes carregadas com vítas, se você gastar um vítas, então você pode responder a sua amiga, como é que ela se informou, que você falou que foi uma hora de falar, Não, 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 não. Mas estranho que o problema não é que você possa decidir diferente para você. Tipo, estou dizendo que não tem problema, você não sabe se que você não sabe. Se você não sabe se que você possa fazer essa pele de vida, você pode se perder essa pelea. Mas não estou fazendo essa pele de vida. Apesar, você não sabe que você não sabe que isso é a uma Inicária Strel? Estes problemas diferentes. Como você pode fazer muitas coisas que elas se preocupa? O que é isso? Como esses homens eram os velhos no mundo. Eles tentam na igreja e de todos os homens. Eles tentam na igreja, os homens de tudo e todas asары. Sim, esse é a sombra. A sombra é a sombra. Eles tentam na igreja. VNet é Brahim, o nosso próprio grail é Ratatou na terra, é o trabalho que abri c keinen, é o que temos em consegue, de outra forma possível, hhhh свидinho, nos Alamos com muitas pessoas, todas as histórias, todas as histórias, as histórias, marHo encontroscados em casa, Às vezes o nosso é nosso cliente, Vamos lá, Não, 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 não. Que se dizem que não é um problema, por exemplo, se a gente não fornece, porque se a gente não fornece. Por isso, o que acontece é que não é o problema que você está falando? E aí, o que é isso? Obrigado por assistir. Obrigado por assistir. Obrigado por assistir.